Eu sou Narquevita Santos Lúcio Galvão, filha de Mário Ferreira de Santos. E eu vivi, um ele elaborou toda a obra, sempre estivemos ao lado dele, eu, minha mãe e minha irmã, ajudamos na elaboração, na coleção, e ele sempre foi muito cuidadoso. Ele escrevia, ele venia os textos, a gente aproveitava, corrigia, ele depois revisava, e ele sempre revisou todos os textos. Muito cuidado. É o que eu tenho a dizer, né? Então...